DJ DZS DJ DZS Vixi! A mandeira não é do homem, pode soltar o mandeira que que trade Aquecimento que as menina gosta, aquecimento que as menina pira Pícara, pícara, pícara Aquecimento que as meninas gostam Aquecimento que as meninas gostam Aquecimento que as meninas gostam Aquecimento que as meninas pira Pira, pira Aquecimento que as meninas pira Aquecimento que as meninas pira Aquecimento que as meninas pira